Olá Edivelton e boa noite a todos que acompanham mais essa edição do Câmera Aberta à Noite. É isso mesmo Edivelton, Laguna registrou mais um homicídio. Dessa vez a vítima foi um rapaz de 28 anos. De acordo com as informações da PM, a mãe chegou em casa na residência que fica lá no bairro Portinho e encontrou o filho com um tiro na cabeça. Isso foi na madrugada de sábado. O IGP foi acionado e fez o recolhimento do corpo. O caso está sendo investigado pelas autoridades. Mas até agora, nenhuma novidade foi divulgada sobre esse assunto por parte das autoridades. Por enquanto, essas são as informações sobre mais esse homicídio lá na cidade de Laguna. Manuela Veiga para o Câmera Aberta à Noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.